Aliança daqui é a Atene, esse é o Stamax, eu sou a Cláudia, que você já conhece, eu vou vender pra vocês produtos pra deixar a sua casa mais bonita, mais sofisticada e muito mais prática, tá? Atene, a gente trabalha com marmas de granitos importados de todos os lugares que você puder imaginar, da Grécia, da Itália, da Espanha, a maior variedade de marmas importados. Olha, eles montaram uma loja que tá muito bonita aqui na Avenida Barretes, o mais importante é que tudo vem direto da importação deles, tá? Não tem intermediário, então o preço é nota 10. E agora com essa loja aqui na Papemburgo, o estacionamento super amplo e o Foto, você realmente vai ficar melhor ainda atendido, tá perto? Com certeza. Stamax, vamos pra promoção? Vamos. Vem cá, você não vai acreditar, você que tá sonhando em deixar a sua casa mais bonita, ela é que pede, gente, isso aqui é um veio natural dela, a parte mais bonita. Essa ou essa de baixo? Qual é o nome dessa? Essa é a energia ali. E aqui embaixo? Aços Aquap. Qual que é um dos dois, quanto? A R$ 29,80, aliás, é a promoção de inauguração do loja. Repentou o presidente, o primeiro cavalo que está Mik головendo� Goi Cuba. Seõe o postulador, o centro da plantainha. Esse o marrom. Esse marrom. Esse marrom, 2040. Saia recorde de que? 75 n moda de 1. Johnny 1, problema desse canto. Essa peça normalmente custa quanto? Não faça 5Nh a 5Nh a 6Nh a 5Nh no parê da marca. différence da movendo pra cabeça, né surrealmente com brilho lindo, só lava frio. Eu travei com erwara é uma mulher que encanta, gente, eu realmente. É tão show, né? Ah, ó até aqui, faz ali o genere da cara estadia. Crema grega, 40 a 40, 60 por 60, 20,5 por 30,5. E vocês executam qualquer festa? Qualquer festa, você que tem uma mesa para fazer, uma lareira, pode vir até aqui e vamos ajustar o seu projeto. E faz os projetos legais, inclusive com composição de pedra. Vem conversar para eu ter certeza que a sua casa vai ficar linda. Olha que coisas legais eles têm aqui. De segunda a segunda, se tiver alguma vez, o que acontece, acaba do domingo das 10h às 4h, uma domínica para quem não é um e quatro. O telefone daqui é 262-0888. Atene. 862-0888. Venha ser bem atentado.